Nos próximos dias, cerca de 150 mil pessoas devem transitar por diferentes pontos da cidade no carnaval. É, a coisa vai ferver, né? Quem quer curtir as festas, precisa estar atento às dicas de segurança. É exatamente sobre isso o que a Karina Copp vai trazer agora. Oi, Karina. Exatamente, Polito. A partir de amanhã, com a abertura do carnaval de Florianópolis com o bloco Berbigão, a expectativa que a gente tenha aí nos próximos dias, com os eventos acontecendo na capital, uma movimentação aí de cerca de 150 mil pessoas. Só o Berbigão do Boca está esperando aí uma média de 40 mil foliões. É muita gente circulando, principalmente nessa região central, onde se concentram muitos desses blocos de carnaval. Então, aí, com certeza, um reforço na segurança. Os órgãos de segurança já se reuniram, já armaram estratégias para que essa festa seja segura, que seja uma festa bacana para todo mundo, né? Os bombeiros já fizeram vistorias nos locais e nas estruturas que foram montadas. A Guarda Municipal já fez alterações no trânsito. Inclusive, essa é a dica para muita gente que vai vir para as festas aqui na região central, que se organize com relação a estacionamento, que saia de casa com antecedência para poder deixar o seu veículo em um local com segurança, porque a maioria das ruas aqui do centro estão bloqueadas para que os foliões possam circular por aqui a pé com tranquilidade. E tem também a Polícia Militar, né? Que se organizou com relação a reforço no efetivo. E quem conversou com a gente sobre essa estratégia da Polícia Militar para garantir a segurança dos foliões foi o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Diogo Cidral. Vamos ouvi-lo. Todos os comandos especializados, cavalaria, choque, canil, serão empregados nessa festa também, auxiliando assim na segurança dos eventos. Contamos então com um reforço efetivo de mais de 500 policiais em toda Florianópolis para realmente garantir que a festa se desenrole da melhor maneira possível, tranquila e segura para todos. Nós recomendamos sempre que as pessoas venham com roupas leves, tranquilas, mas que utilizem sempre bolsos nas suas vestimentas, de preferência com zíper ou algum tipo de fecho, garantindo assim que os seus elementos, seus bens sejam guardados, sempre com vistas à parte frontal do corpo, de uma maneira segura. Evitar bolsas em volumes grandes, se preferir usar as bolsas, usar em volumes menores e transversalizadas na frente do corpo. Então a gente vai ter muitos mais policiais nas ruas para garantir essa segurança. O comandante falou também sobre as orientações para as pessoas que vêm curtir a folia. Tem outras orientações que são bem importantes também. Quem vier com criança, a gente sabe que muitas famílias vêm para curtir o carnaval aqui da região central. De preferência, traz a criança com algum tipo de identificação também. Se acontecer alguma coisa, essa criança tem ali uma pulseirinha, uma identificação com o contato dos pais ou dos responsáveis. Pessoal que vier com celular também, se possível, deleta aqueles aplicativos de banco também, para que não ocorra nenhum problema caso esse celular seja furtado. E venha aí com tranquilidade, com bastante alegria, que é isso que a gente espera desse carnaval depois de tanto tempo, né, Polito? Que seja um carnaval seguro e recheado de alegria para todo mundo. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais de carnaval. Obrigado, Carinha. Tenho certeza que vai dar tudo certo. A população completamente de ordeira, as festas são ótimas por aqui. Raras exceções de anos passados. Via de regra, sempre é tudo muito gostoso. Não à toa muita gente vem nos visitar nessa época. Ele tem abandonado um pouquinho do Nordeste, porque a coisa por lá é um pouco mais complicada. Santa Catarina.